Cadê essas meninas, hein? Tá um silêncio tão grande. Estão aprontando alguma coisa. Mãinha, chegamos. Vocês estavam aonde, hein? A gente? A gente estava na casa da Aninha. É, tempo pra ir pra casa da Aninha, da Joaninha, da Mariquinha tem. Agora, pra lembrar que eu existo ainda mais num dia como hoje, não tem não. E o que aqui tem num dia como hoje? Tem nada não, tem nada não. Só tem gratidão. Do que é que a senhora tá falando? Eu tô falando que a gente fica nove meses se arrastando. Depois sente uma dor desgraçada pra botar vocês no mundo. Dar comida, dar banho, limpar a merda de menino novo. Pra depois, numa data como hoje, vocês nem lembrar que a gente existe. Mas é assim mesmo. A senhora que falou que não queria nada no dia das mães. Eu também falei que não queria vocês na rua e nem por isso vocês deixam de ir. Eita. A gente sabia que a senhora tava falando da boca pra fora. Sabia, não era? Sabia sim. Tome aqui seu presente. Feliz dia das mães. Obrigada, meu amor. Tome, manha. Esse é o meu. E nunca que a gente ia esquecer o dia da pessoa mais importante na nossa vida. Feliz dia das mães. Ai, meus amores, muito obrigada. Mamãe, amo vocês. E eu quero desejar um feliz dia das mães a todas as mamães. E a todas aquelas pessoas que desenvolvem esse papel tão lindo na vida de alguém. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.